Olá meus amigos, minhas amigas, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Delair Cunha, sou corretor de imóveis. Hoje estou em Sapiranga para mostrar para vocês uma casa nova, com 3 dormitórios, sendo uma suíte. Fica comigo até o final desse vídeo para conhecer todos os detalhes do imóvel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma